Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e agora eu vou responder a dúvida do Everaldo Soares. Ele me pediu uma expressão numérica. Com fração, né? O Everaldo é o terror dos alunos, né? Mas não é nada demais, você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Bom, nós temos ali colchetes e parênteses, então regra de expressão numérica. Começamos sempre, no caso de dentro para fora, resolvemos primeiro os parênteses, depois o colchete e depois o que estiver fora deles, tá? Mesmo assim, se lá dentro dos colchetes tiverem operações diferentes, existe uma regra que nós fazemos que é o seguinte. Primeiro nós fazemos potências e raízes, o que não é o caso da nossa expressão. Depois nós fazemos multiplicação e divisão. E por último, soma e subtração. Sempre na ordem que aparece. Então se eu tiver uma soma e uma subtração na ordem que aparece. Se eu tiver uma multiplicação e uma divisão, na ordem que elas aparecem, tá ok? Então eu vou repetir todos os termos e vamos resolver primeiro só o parênteses, tá ok? Então vamos lá. Então, vou repetir aqui, ó. Dois vezes meio, dividido por, abre colchetes. Aí chegamos no parênteses. Eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Regra, multiplicação vem antes da subtração. Não é porque tá na primeira, não. Multiplicação e divisão vem antes da soma e da subtração, tá? Então eu vou fazer a multiplicação aqui agora e repetir todo o resto. Então, um vezes um, um. Quatro vezes dois, oito. Multiplicação e difração nós multiplicamos reto. De cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Tá ok? Vou repetir o resto, Everaldo. Menos um, oitavo. Aí aqui, ó. Vou manter o parênteses porque eu ainda não acabei com ele, tá? Então, mantive. Repetir o resto, ó. Mais um, doze avos. Fecha colchetes. Mais um, dezesseis avos. Agora, vamos voltar pra fazer a subtração, que é o que ainda está no parênteses. Então, vou repetir todo o resto também. Dois vezes meio, dividido por. Abre colchetes. Agora, nós temos ali, ó. Um oitavo menos um oitavo. Então, toda vez que eu tenho uma coisa menos ela, não sobra nada, né? Um oitavo menos um oitavo. É zero. Então, vamos ter zero. E vou repetir o resto agora. Mais um, doze avos. Não precisa mais repetir o parênteses porque eu já resolvi ele. Tá ok? Vou repetir agora mais um, dezesseis avos. Certo? Bom, vamos lá. Agora, eu vou resolver colchetes, mas esses colchetes aqui estão muito fáceis de resolver. Porque é simplesmente zero mais uma fração. Todo número que eu adiciono a zero, o zero é o elemento neutro da soma. Ou seja, ele não faz diferença. Então, um, doze avos mais zero vai dar o quê? Um, doze avos. Então, vai ficar aqui, ó. Dois vezes meio, dividido por. Aqui, nós já vamos falar, então, um, doze avos. Já resolvi o colchetes. Não vou repetir ele. Mais um dezesseis avos. Ok? Já não tem parênteses. Já não tem colchetes. A regra agora é multiplicação e divisão na ordem em que elas aparecem. Por último, soma e subtração. Então, por acaso, já está mesmo na forma certa. Então, vamos primeiro fazer a multiplicação aqui, ó. Duas vezes um meio. Então, vai ficar dois vezes um, dois. Embaixo não tem nada para multiplicar. Então, eu repito o denominador, ó. Dois. Tem gente que faz errado assim, Everaldo. Dois vezes um, dois vezes dois, quatro. Não. É o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Aqui é como se tivesse o número um, ó. Então, nós vamos fazer um vezes dois, dois. Tá ok? Dividido por um doze avos. Vou repetir no resto, tá? Mais um dezesseis avos. Vamos para cá agora. Agora, nós vamos fazer a divisão. Bom, divisão de fração. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, isso aqui, inclusive, ó. Se eu quiser simplificar, dois sobre dois, ó. Se eu divido dois por dois, isso é igual a um. Eu posso simplificar que fica menor a minha conta. Vou fazer isso, tá? Então, ó, dois dividido por dois, um. Essa é a nossa primeira fração. Vai ficar só um, não tem problema, né? Então, eu repito a primeira. Troco o sinal de divisão por multiplicação e multiplico pelo inverso da segunda. Então, ao invés de ser um sobre doze, é doze sobre um. Tá ok? E vou repetir, ó, mais um dezesseis avos. Então, aqui, ó, um vezes doze, doze. Sobre um, doze. Tá? Ou doze sobre um. Posso manter um aqui embaixo. Mais um dezesseis avos. O que que eu faço agora pra finalizar, Iveraldo? Pra somar duas frações, eu vou tirar o MMC. Então, um e dezesseis, o MMC vai ser dezesseis. É o número, né? Quando é um e outro número, o MMC é um outro número. Então, eu vou fazer dezesseis dividido por um, dezesseis. Dezesseis vezes doze, vamos ver aqui quanto é. Dois vezes seis, doze, vai um. Dois vezes um, dois e um, três. Um vezes seis, seis. Um vezes um, um. Dois, nove, um. Cento e noventa e dois, Iveraldo. E dezesseis dividido por dezesseis, um. Vezes um, um. Sempre nós dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Tá ok? Então, cento e noventa e dois mais um, cento e noventa e três. Sobre dezesseis. Que é justamente a resposta que você me deu aí. Tá ok? Espero muito que você tenha gostado. Everaldo, um super beijo pra você e até o próximo vídeo.